Tá bom, meninas. Eu resolvi trabalhar fazendo contas, que eu acho muito mais produtivo e estimulante, né? Fazer contas. Então, aqui eu tenho 13 da minha produção, que eu fiz de ontem pra hoje. E caprichei porque eu quero fazer adesivos estilo com joias. Eu vou mostrar pra vocês. Assim, gente. Bom, eu admito pra vocês que eu não tenho muita paciência de fazer as joias, não. Mas aí eu pago a minha filha e ela faz. Espero que não chegue ninguém agora na hora que eu comecei a gravar. Bom, então, fazendo conta, eu tenho 13 adesivos. Eu conto minha produção a 3 reais. Essas cartelas aí eu conto a 3 reais. Mas, na verdade, elas saem a 6. E eu deixei isso aqui pra gente fazer. Pra gente repassar um modelinho. Que eu quero que vocês façam aí. Façam. Me marcam lá no Instagram. Quem não tem Instagram, eu vou ensinar pra vocês uma coisa muito interessante. As pessoas estão no Instagram. Instagram virou tipo catálogo de revista pra você. Quanto mais seguidores você tem, mais vendas você tem. Não necessariamente você precisa ter seguidores pra ter venda. O Instagram, ele é um ótimo canal de vendas. Mas não necessariamente você precisa vender no Instagram. A pessoa entra em contato contigo. Então, faça o seu Instagram. Pra poder ter... Eu tenho que mudar agora a minha maneira de mexer no telefone. Pra você ter mais... Áreas de conhecimento. Pra que as pessoas possam ver o seu trabalho. Então, aqui, ó. Ai, meu Deus. Meu pincel tá sujo. Olha a mancha que ficou. Chegou da tristeza. Eu fui tá lavando louça. Aí eu fechei tudo. Pra vocês não verem o barulho. Mas o barulho já tava lá, né? Então, gente. O pincel da Relomini, ele é maravilhoso. Mas você consegue fazer suas pinturas com dificuldade ou facilidade. De acordo com como é o pincel. Às vezes o pincel é uma marca boa. Mas ele não tá no formato legal. Vocês têm que aprender a trabalhar o pincel de vocês. Pra poder tá tendo meios que facilitam esse tipo de trabalho. E eu deixei pra fazer isso aqui hoje. Cara, ainda bem que minha chitana caiu. Eu deixei pra fazer isso aqui hoje. Vocês vendo. Porque eu percebi que quando deixa a base de um dia pro outro. Fica melhor pra terminar o trabalho. Então, agora eu vou deixar as bases das flores prontas do dia pro outro. Que eu fiz elas todas ontem. Eu não falo pra vocês que eu me perco na vírgula. Já me perdi na vírgula aqui. Não lembro mais como eu ensinei pra vocês a fazer esse modelo. Então, nós vamos ficar assim, ó. Fazer assim. Que eu vou fazer dobrada. Então, vamos pra outra. Matizar vermelho no branco, gente. É péssimo. Tem que ter mais branco do que vermelho. Eu tô aqui, ó. Eu perdi um tempão só matizando. Então, vamos ver se ficou legal agora. Eu tô dando só a pontinha matizada. Pra não cometer o erro que eu cometi ali. O jeito que tu pega a tinta lá faz toda a diferença na hora de usar aqui. Eu não faço todos os meus desenhos assim, não, gente. Prefiro mil vezes fazer cartelão simples. Eu vou vir com simples pra vocês fazerem também. Tô gravando, filho. Tá bom, mas eu tô gravando. Que eu não avisei pra ele que ia gravar, não. Então, tá aí, gente, ó. Ficou bonito. E nem precisa vir fazendo contorno com pincel, já que a gente tem pressa. Agora eu quero mostrar pra vocês as cartelas prontas. Vamos ver se dá tempo. Quatro minutos. E vamos fazendo as contas. Então, vamos arredondar que eu não fiz treze. Vamos arredondar que eu fiz dez. Então, eu fiz trinta reais ontem. Cara, Adriana, muito pouco. Mas é assim que eu conto a minha produção. Tá? Eu conto pensando naquelas que eu não vou vender na hora. Naquelas que vai ficando. Então, eu vou pra três. Só que no atacado, ela sai a seis. Vou passando e vou falando. No atacado, essas cartelas saem a seis reais. Então, dez vezes seis, sessenta. Opa, Adriana, melhorou bastante. É legal. Sendo que no varejo, e eu tenho vendido muito mais cartela no varejo hoje em dia, ela sai a doze reais. E as pessoas pagam sem reclamar. Gente, do desenho mais simples. Que eu tô querendo até fazer nessa cartela aqui o mais simples. Pra vocês verem que vende. Do mais complicado, as pessoas querem pagar o mesmo valor. Não adianta. Então, tá. Fiz essas aqui. Seis reais, sessenta. Ah, mas se eu vender a doze, são cento e vinte. Caraca, é quanto que eu queria ter por dia de venda? Cento e vinte reais. Aí, tá bom. Aí, eu vou lá e raciocino que eu vou pagar a minha filha pra botar as pedrarias. Estou gravando! Eu vou pagar a minha filha pra botar as joias, pra ficar bem chique. Entendeu? E vou cobrar vinte na cartela. Tá? Vamos arredondar que eu não vou perder dinheiro nenhum nessa história. Que eu fiz um rolo com a minha filha, eu fiz o robô pra ela, ela vai fazer as joias pra mim. Que geralmente é o que acontece. Então, eu vou pegar minhas cartelas, eu vou vender vinte reais. Vocês vão pegar de vocês e vão fazer as joias, né? Eu vou botar a minha filha pra fazer. Então, eu vou pegar a cartela, vendendo a vinte reais. Dez cartelas que eu fiz no dia, fiz duzentos reais. E é o quanto que eu quero ganhar. Essa é a minha meta. Quero ganhar. Porque se eu vendo aí por dia, duzentos reais. Claro que não é todo dia que a gente vende, mas às vezes aparece um comprador ou outro, leva a sua produção. Então, gente, ó, quem pinta, tem um problema sério, ó. Já olhei essa borboleta aqui e já quero fazer. Quem pinta é assim mesmo. Então, vai aparecer um comprador, vai aparecer uma compradora e vou vender bastante. Cara, duzentos reais estava ótimo. Então, dez cartelas com joias. Poxa, mesmo que eu leve três dias pra fazer, né? Mas aí eu conto trinta dias. Então, eu conto aí na base de seis mil. Dez dias, dois mil reais. Trinta dias, seis mil. E quem não gostaria de ganhar seis mil? E aí que tá a questão. A questão é como fazer pra vender. E eu tô querendo montar um curso. Um curso de marketing. Primeiro, eu vou fazer um curso mais especializado de marketing. Que eu quero passar pra vocês um conteúdo que amplie mais ainda o meu conhecimento e o de vocês. Pra que vocês possam estar vendendo seus adesivos sem sair de casa. Por quê? Deixa eu explicar. Porque é o que tem acontecido comigo. Eu parei de focar nas pedrares e tô focando sempre em propaganda e adesivo. Propaganda e adesivo. E estou vendendo bem. Então, eu pensei, cara, queria que todas as minhas amigas pudessem passar por isso. Ó, eu não tô com comprador de grande remessa. Mas, essa semana, por exemplo, nossa, já apareceu várias compradoras que vieram do Face. Do Insta. Do Marketplace. Eu quero que vocês tenham essa coisa também. Então, eu vou procurar melhorar pra poder estar aplicando pra vocês. Tipo, eu vou me especializar nos cursos pra depois estar fazendo esse curso com vocês. Eu espero que vocês comprem. Que é uma maneira de devolver o dinheiro que a gente gasta no lugar. Meu sonho, gente. Curso do Érico Rocha. Então, tá bom. Ó, eu terminei essa flor hoje. Eu vim aqui e fiz só essas copas aqui, assim. Nossa, ficou tão legal. Que agora eu vou fazer isso. Eu vou fazer um monte de base de flor. E no outro dia eu vou lá e termino de matizar. E vocês vão estar comigo nessa, tá bom? Então, beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do incentivo. Se gostaram, coloca nos comentários. Como é que vocês estão fazendo aí pra aumentar a venda de vocês, tá? E me sigam no Insta. Baixem o Instagram lá no Play Store, que não tem. Me sigam lá. Posta foto do seu trabalho. E me marque naqueles aonde eu ajudei a vocês a mudar, a melhorar. Ou diversificar os modelinhos, tá bom? Beijinhos e até a próxima gravação.